Meus amados! As poderosas ondas de seu processo global de mudanças fundamentais estão no pico. Elas estão aí já por algum tempo e não entrarão imediatamente numa pausa repentina. Isto porque há leis naturais de fluxo e influxo em operação. Elas não devem ser interrompidas repentinamente pelo bem da segurança humana e pela segurança de toda a vida no planeta Terra. Esta é a época da grande mudança e o que já esteve por tempo demais no poder deve agora recuar. No entanto, vocês podem influenciar no padrão de frequência das ondas, na intensidade, magnitude, peso, para abrandar em nas. Então vocês têm o poder de suavizar as cabeças já enfraquecidas da velha hidra moribunda, para permitir que seu novo mundo emerja. Porém, vocês precisam conhecer corretamente o seu poder de mudança. Ele não é baseado em sua mente, só para começar. Porque a mente está sempre ocupada e instável. Essa é a natureza dela. Pouquíssimos de vocês são capazes de manter a mente focalizada e fixada, pois eles entendem como utilizar a faculdade da mente superior baseados na inteligência superior. Mas se vocês anseiam realizar o trabalho real, escolham evocar e unificar comigo. Vocês querem aproveitar os meios da profundidade firme quando vocês estão para acalmar o que está agitado, quando vocês querem amenizar o que parece ser incontrolável. Então, para ter eficácia máxima, vocês querem fazer uso do poder mais intenso, o meu poder, sua própria consciência divina brilhante. Portanto, sua mente precisa cooperar comigo. Entendam que vocês não devem permitir que sua mente divague em sua cabeça, enfraquecida pela operação de seu cérebro dual. Ela deve estar em repouso comigo, pois eu sou a condição de origem da mente, a substância mais sólida e inesgotável da própria realidade, o poço divino em que está oculto e é possível emergir tudo o que vocês desejam. Sem essa exata base que eu sou, todo o seu impulso para criar não dá frutos estáveis, e sim, eles vêm em pares, aquilo que vocês querem e aquilo que vocês não querem. Seu processo de criações divinamente inspirada sempre começa comigo. Porque é a sua própria mente-corpo continuamente flutuando e mudando que é um ponto de partida de todas as suas criações, que deve antes ser trazida para a disposição correta, ela deve ser posta em repouso em mim. Esta propriamente dita é a criação mais essencial que vocês estão para realizar. Então, sua exata primeira criação é a entrega de sua mente-corpo ao que é grande, essa base, essa totalidade, essa eternidade que sou eu. Somente a partir daí o pensamento puro e divino pode emergir. Sua mente-corpo preenchido do poder da predominância de minha presença, trazido para a minha paz, para a minha quietude, até o ponto zero de todas as possibilidades. Então vocês podem criar o que vocês desejarem. Esta minha presença poderosa, quando vocês permitem que ela irradie, sozinha, já acalma todas as agitações para trazer facilidade e mudança para situações prejudiciais. Esta é a criação mais importante e superior, a própria primeira criação de que vocês são responsáveis. Criar-se de forma a refletir sua verdade mais profunda que sou eu. Primeiro eu, preciso ser estabelecido em vocês e como vocês. Então todos os poderes de criação são céus. Evocar minha presença em sua mente-corpo e em seu mundo tem o efeito mais profundo na dissolução do que não provém de mim e do que não está em conformidade comigo. É assim que vocês mudam a si, é assim que vocês mudam seu mundo. Se vocês escolherem engajar sua mente, baseados no verdadeiro estabelecimento de minha presença tangível como consciência, amor, felicidade e radiante para alcançar tudo que vocês desejam com o sentimento e a visão de que seu objetivo já está realizado, vocês operarão milagres. Deus, se vocês verdadeiramente forem capazes de controlar sua mente focada, firmemente voltada para mim. Até então, deixem que minha presença abençoada seja suficiente. Eu sou, seu, eu Deus.